Eu vim para o Ticatu em 1948, quando eu fiz um curso para despachador de movimento, que é controle de trem, eu já fiz vitória. Eu vim para cá em 1948, quando eu fui transferido para auxiliar de incentivo, a gente já ganhava mais, já tinha duas, três promoções, aluguel de casa, onde funcionam, foi em 1948 que eu vim para cá. Também era aquela atrasa de vida, a cidade quase não desenvolvia, e o comércio do Ticatu, quem sustentava o comércio era o ferroviário, que era a maioria que tinha, que era um dos melhores empregos que havia na época. Até foi indo, foi indo, até depois que veio a UNESP. A UNESP começou a desenvolver a cidade e tudo, a escala, mas poder aquisitivo, e a matéria principal para ingressar na ferrovia era o teléfono. Então o teléfono a gente demorou dois anos para ficar apto, para transmitir, para receber telegrama, outra coisa, negócio de trem e tudo. E foi em 1938, eu vim para o Ticatu e fui chamado para fazer exame para ingresso. Aí cheguei aqui, fui lá no armazém e da chefia, o chefe de pessoal, pegou e me transmitiu um telegrama para mim lá. Peguei e recebi, depois ele me mandou. Eu transmiti de volta para ele, peguei e transmiti de volta para ele. Aí fui aprovado. Era a matéria principal para você ingressar. Aí fui nomeado como praticante substituto. E quando você ia do substituto, você ganhava ordenado daquele telegrafista que você tinha no lugar dele. E lá em 1940, eu fui promovido a praticante de terceira classe, aquele tempo 120. Era real, era real, aquele tempo. Aí fui removido para Barra Grande, que era para Vale Maré. Lá fiquei um ano mais um pouco. E todas as estações, tinha um quarto para telegrafista, para a gente dormir. E refeição era aquela moita. Se ganhava R$100.000, pagava novelo de pensão. Descontava o NPS, falava era a CAP, Caixa de Deposento Livre e Pensão. Sobrava nada. Para me visitar a família, a gente vinha de carona, chefe de trem. É porque tinha a parte dos 75% e não tinha ninguém. Aí em 1940, tive que fazer tiro de guerra, porque ele era menor de idade. Então eu tinha que ter certificado militar. Aí fui fazer em São Manuel. São Manuel, fiz o tiro de guerra em 1940, terminei em 1941. Aí depois de lá, eu fui removido para Remédio. É uma estação da Piapara agora. Era uma estação duas para lá da estrada que vai para Enembi. E lá fiquei em 41, 42, 43 fui removido aqui para Rubião e Júnior. Então ele já fiz. Aí em Rubião, em 1945, eu fui convocado para a Força Expedicionária Brasileira. Aí fui embora para o Rio de Janeiro. Saímos de São Paulo, nós fomos convocados em mais de 600 homens. No fim, sobramos em 63 só. O projeto que é provado, eu falei que os anos do José para ir para Itália, eram 14 anos. E eu, naquele tempo, eu tinha... Era muito chegado para o pai do Ademar de Barro, o Ademar de Barro, que eu tinha sido governador. Então, a minha mãe chorava. Vai para casa, vai viver. Coitado, eu deixava fazer isso, fazer aquilo. Aí fui para São Paulo, o Ademar, fui na casa do pai dele, ele pegou eu, levou eu na Secretaria da Aviação, que era o órgão máximo da Serocabana. Aí o secretário pegou, já telefonou lá para a Serocabana. Aí tinha um coronel lá que tratava o Eduardo Exército. Ele falou, não, ele não vai. Ele não vai, não vai ficar aqui, porque ele já era mobilizado em serviço. Porque telegrafista era uma categoria especializada. Não vai, não vai, não sei o quê. E o Ademar pegou e falou, não. Se for, você vai na outra parte, você é telegrafista. Falei, eu estou... Lá é lado, é telegrafista. Falei, é outra coisa. Falei, depois do Exército, fazer telegrafista, um tiro de queda, o negócio lá não é assim. Não vai trazer, você tem que fazer. Então, aí eu fui para o Rio de Janeiro e chegaram lá para ir para a escola de transmissão. Falei, eu vou mudar de ideia. Eu vou fazer curso de motorista. Gostar era mulher. Falei, eu vou fazer curso de motorista. Entrei no curso de motorista e lá fiquei. Até agosto, quando eu dei marcha, que era para ir para o Japão. Eu lembro que um dia, que eu vim da cidade, estava em Realengo, que era a nossa partela. Cheguei, peguei uns olhando para mim, bomba atômica. Falei, o que é isso? Falei, sei lá, uma coisa que eu não sabia. Quando estourou lá, virou assim. Quando foi no outro dia, deu uma marcha. Era para abordar aqui, porque faltava gente aqui, né? Aqui na Sonocamata. Entrei em marcha. Falei para ir para a fotografista. Até... 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 Depois do Rubião, eu fui para Vitoriana. Vitoriana, fiquei lá também. Nesse meio do tempo, teve um concurso para o Despachador. Fui para São Paulo. Fiz o concurso, fui aprovado. Aí vim para Butucatu. Aí na chefia. Quarenta e oito. Quando... A terceira divisão foi criada nessa época. Porque antes era distrito. Aí a terceira divisão comandava. De Laranjal até Presidente Vitássio. Assisto. Fiquei com o Despachador de dezesseis anos. Controlando o trecho. Aí fui removido. Eu passei ajudando o movimento. Aí fui removido para Campina. Para ser encarregado do movimento. Da chefia da sessão do movimento. Fui para Campina. Fiquei lá um ano, mais ou menos. Foi a família aqui. Uma filha minha, a segunda, entrou na música em São Paulo. Negócio de comunicação aliás. A outra mais velha, a Cida, estava aqui na... Aí não era... Era... Eu estou lendo de ensino. Estava fazendo pedagogia. E a outra era pequena, mais velha. Aí... Eu... Peguei... E... E aposentei. Porque... Não aguentei mais de viajar. Estava viajando. Eu vinha de ônibus. Eu vinha de trem. Quando eu vinha vindo... Estava viajando. Eu estava lá. Tomou o trem lá em Itaici. Lá não sei lá. Não sei lá. E aí que voltava o caminho. Mas eu não aguentei mais. Ficar fora de casa... O tempo eu já estava com 46 anos. Eu peguei... Falei que ia saber de uma coisa. Aposentei sem complementação. Porque... Todo mundo... Tinha a complementação do NPS. E mais da... Da ferrovia, né? E tinha um... Decreto do André Solzé. Naquele tempo... Eu... Não tive direito por causa de seis meses. E aposentei só com o NPS. Eu não aguentei mais ficando. Perdi... Quer ver... Eu ganhava... Aquele tempo era um milhão e duzentos, mais ou menos. Só com o NPS. Fiquei com oitocentos reais. Dediquei de tudo. Gordia para o Butucatu. Aí eu comecei a trabalhar para mim. Eu... 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 Eu...